Goleiro bom, põe as duas bolas em jogo, é a goleira do reserva né, muito bom, atenção negado, agora segurando as duas bolas, cuspindo na cara do goleiro, e agora vem aí, mais um quadro de rua, o Gato, desafio do Moçãs, a eleição, agora diretamente da beira-mar de Fortaleza, é o seguinte, eu passei um desafio para o doutor Rir, que ele tinha que encontrar uma pessoa que não conhecesse no meio da rua, e pedir para passear com o leão dele, vamos ver se a pessoa aceitou, se ele conseguiu esse desafio. Eu tenho um leão, é manso ele, tá entendendo? Eu queria arrumar uma pessoa assim para passear com ele. Leão? Que Deus me acerta, leão. Ele é manso, pô, eu não tenho tempo de passear com ele, aí eu trazia, tem a carrocinha dele, não dá certo não, mestre. Por que, homem? Por que não? Mas quando eu morava, quando eu morava no Quartes, lá tem as pessoas que passeiam, e lá as pessoas usam muito leão mesmo no lugar do cachorro, aí se fizer certo, ele paga dois salários que tinha da curva. Quero não, senhor. O dia lhe disse que o leão se apaixoneu mesmo. Eu o quê? O dia lhe disse que o leão se apaixoneu, eu sigo. Deve estar com o leão, e vai ser manso que me foi. Mas tu é mole. Vem daquele ciclo, só que não se quer um... Não, eu não quero vender o meu. Não, atrás, vai comer o rapaz. Mas tu é mole demais, o cabra desse, o do leão é adestrado. Se ele gosta de abraço, aí o cabra tem que beijar ele, se não beijar ele, se zaga. Ah, mas não dá pra mim, não. Viu, mestre? Aí não dá pra mim, não. Vai beijar o cachorro? Vai beijar o leão. É o leão. Eu tenho um leão, aí eu tô procurando uma pessoa. Leão de verdade? Sim. Se eu ver um rapaz desse aí, doutor Ney, ele se nega a passear com o leão, mas muitas vezes mora com a sogra em casa. É isso, que é muito pior, o veneno de uma sogra é pior do que a do leão. E um bafo, bafo também é pior do que a do leão. Beijar o leão, doutor Ney. Primeiro, não conseguiu, mas valeu a pena. Não é isso, o leão não tem pena nem da mão. Não, pro leão, pro leão. Ei, amanhã tem mais Desafio do Moção, não sai daqui não. Esse foi o quadro. Desafio do Moção